Olá pessoal, tudo bem com vocês? Qual a distância que você vai buscar um passageiro? 1 km, 2, 3 km? Às vezes a Uber oferece para você ali um valor pela rota até o embarque, né? 50 centavos ou até mais. E isso daí faz com que você acabe se deslocando até mais para buscar o passageiro, não é verdade? Ela está mostrando ali que ela vai oferecer para você um valor a mais. Porém, ela está oferecendo, mas em alguns casos ela não está pagando e era isso que eu queria vir mostrar aqui para vocês. Olha esse print aí, ele mostra desse jeito aí, né? Não tem valor da viagem, não dá para você saber quanto o passageiro vai rodar, às vezes só se você perguntar para ele. Mas ela mostra ali valor pela rota, neste caso, em 50 centavos. Se você clicar, aceitar a viagem e você for olhar lá, neste outro caso aí, já é um outro caso, um outro print. A gente olha aí, a Uber oferecendo 3 e pouco aí pela rota até embarque. Bom, o colega foi buscar o passageiro, falou, bom, não importa quanto seja a viagem. O que importa é que eu estou ganhando esse valor aí pela rota. Meus amigos, apesar de estar mostrando aí mais 3,69, né? Apesar de estar mostrando mais, isso daí já está incluído no valor da viagem. Olha quanto o colega recebeu o preço mínimo da viagem em Americana. Meu Deus do céu! Não é à toa que só tem reclamação de passageiro, de cancelamento, etc. Né? Quando você vê a notícia, que eu acabei de postar inclusive no meu Instagram lá, um vídeo completo de uma notícia que passou numa TV aberta, eles falam que o culpado é o preço dos combustíveis. E eu não sei porquê, ou até sei, eles não falam que o problema está nas plataformas que não corrigem os valores. Né? Ah, mas se a plataforma corrigir o valor vai ficar muito caro para o passageiro. O passageiro já está reclamando que está muito caro. Então eles estão corrigindo sim. E a gente vê aqui, também a gente faz nossas pesquisas aqui como passageiro, a gente vê que para o passageiro está ficando mais caro sim. Apesar de alguns descontos que ela dá, ela e a 99, né? A Uber e a 99 dá descontos. Mesmo assim, mesmo assim, está ficando caro em muitos casos aí para os passageiros. Só que, caro para o passageiro, 40% para a Uber, o que sobra para nós? Né? Então, gente, eu trouxe isso daqui para vocês verem que, apesar de ela estar mostrando ali um valor pela rota de embarque, esse valor aí, neste caso, está embutido no valor da viagem, ela pagou preço mínimo 3 e pouquinho. E lógico que se o colega soubesse disso, ele não ia fazer essa viagem. Então, a Uber, ela maquia as coisas, a 99 também faz isso. Essas empresas, eles maquiam para fazer com que você vá atendo o passageiro, resolva o problema do passageiro, mas você mesmo fica a ver navios. E foi o que aconteceu com o colega, com o parceiro. Me mandou, falou, Samuel, posta aí para os demais ficarem sabendo disso. Porque realmente é terrível uma situação dessa. Você colocar teu carro para deslocar aí, até o passageiro. Fazer uma viagem com ele e depois você vê que você pagou para trabalhar, aí não dá, né? E eu já falei para a Uber, até postei também no Instagram, falando lá com a Uber, falando com a 99, que olha, se pagasse injusto, não estamos pedindo nada mais. Se pagasse injusto para nós motoristas, todos os problemas de todo mundo estaria resolvido, né? Mas não, eles ficam desse jeito, agindo desta forma, né? Prejudicando o parceiro que sai de manhã, 4, 5 horas da manhã, deixa a família em casa, achando que vai trazer um valorzinho razoável para casa, quando na verdade acontece esse tipo de coisa. E o colega foi, já reclamou, orientei ele, várias coisas que ele poderia ter feito, né? Aquela revisão automática, tudo isso que a gente fez, não resolveu. Eu sei que tem casos que depois da segunda, terceira vez que você questiona, pode ser que resolva. O colega nem quis mais brigar por isso, falar, ah, meu, não tem jeito, essa Uber não tem jeito, é desligar mesmo e não trabalhar. Entendeu? Eu não sei como está na sua região, se está assim também, se está acontecendo assim também. Eu estou citando um caso aqui, mas eu sei que tem outros, eu sei que tem outros, né? Ela oferece um valor pela rota, você faz, quando na verdade esse valor pela rota, apesar de estar o maisinho ali, ele está embutido no valor aí da viagem. E é complicado, né? Então, eu trago essas coisas para vocês, é lógico que eu queria trazer um outro tipo de vídeo, uma outra situação, algo que pudesse, assim, ajudar mais, mas não, eu estou trazendo como um alerta também, estou ajudando, penso que estou ajudando, tá? Então, é difícil, a gente tem que trazer essas coisas para que todo mundo fique sabendo dessas coisas aí e não caia nessa, né? E não caia nessa. Ela oferece um valor, mas no final está embutido ali, no valor da viagem. A mesma coisa acontece aqui, olha aqui, ó, está vendo? Aqui sim, o dinâmico está mostrando aí, que nota horrível, meu Deus do céu. Aqui sim, está mostrando o dinâmico incluído, dinâmico incluído, e aparece o valor. Nesse caso, tudo bem, está mostrando ali, até que é boa essa viagem, né? Mas a nota é muito ruim. Nesse caso, está marcando ali, ó, incluído. Beleza, você já sabe que você vai ganhar aquele valor cheio. É aquele valor que também é aproximado, né? É, muitas vezes tem revisão aí, e acaba sendo aproximado esse valor para mais. É difícil ver para mais, mas eu acho que eu já vi isso daí. Ela chegou a corrigir para mais. Mas foram raros esses casos. E outros não, outros ela acaba também corrigindo para baixo, o que é um problema. É, aproveitando o vídeo aqui, temos mais dois minutos aqui, eu gosto de fazer vídeo com oito minutos. Eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser que ajude. E vocês também que já fazem esse tipo de coisa, agora para ajudar, tá, gente? Olha aí. É, utilizem o aplicativo da Uber. O aplicativo de GPS, tá? O navegador GPS da Uber. E façam um teste. O pessoal está falando aí que o Waze ou então o Maps, pode ser que o valor que você está recebendo seja menor, porque você está usando um aplicativo de navegador que não é o da Uber. Só você tem que tomar cuidado, porque o aplicativo da Uber às vezes manda você em contramão, etc e tal. Tem que ficar, se preocupar com isso. Até o colega me mostrou aí, tem um local lá que está com barricada lá, e a Uber mandando ele por aquele caminho. Então tem que tomar cuidado. Mas por isso que é importante você conhecer o local que você trabalha, para que você possa entender melhor o seu trabalho. Utilize o aplicativo da Uber e veja como ele se comporta. Se for o Waze, tem várias opções ali, escolha uma opção que seja melhor. De repente aquela segunda ou terceira opção, ela é melhor para você em termos de ganhos, né? Porque você fica escolhendo sempre a melhor, a primeira opção, e acaba que os ganhos sendo ali a Uber cobrando ali 40, até mais, 40% até mais. Então, gente, tudo você tem que fazer experiência, né? Então com os navegadores também é importante você pesquisar. Trabalha com um, trabalha com outro e vai vendo o que melhor se adapta para você. E eu acho que é assim que deve ser. Tá bom? Então agora esse vídeo final aqui para ajudar vocês também com a utilização do GPS. E pode ser que você consiga ter um lucro melhor, pode ser que a Uber não leve tanto da sua corrida, se você souber usar ali o GPS da maneira mais correta possível. Beleza? Ajudei mais um pouquinho? A ideia nossa aqui é ajudar. Então fica ligeiro. Confira o histórico, né? Para ver lá se a Uber está pagando mesmo aquele valor pela rota. Se não tiver, tenta fazer a revisão automática. Se não, tenta mandar mensagem para eles e ver o que eles falam lá. Às vezes na segunda, terceira vez, pode ser que dê certo e eles paguem. Né? Mas tem que ficar ligeiro em tudo. Então conferir o histórico, usar o melhor GPS. Isso daí também pode ser que ajude maximizar os nossos ganhos aí. Ah, e obrigado pelos parceiros aí que me mandaram os seus prints aí. E eu não consigo falar de todos vocês, né? São muitos que me mandam aí os seus prints para que a gente possa ajudar os demais aqui. Mas obrigado pela contribuição pessoal aí que está nos ajudando. Beleza? Um abraço pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.